Que louco, me respeita, pelo amor de Deus, apaga o vídeo! Olha, você tá muito doida. Se ele tava sabendo... Apaga o vídeo, mano, é só apagar, entra lá e apaga, é só isso, pelo amor de Deus! Que coisa chata! Ô, a Drift, você viu? Eu não sei que a Drift É ela? Acelera, Maria. Yo, 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 yo! Tchau! Morreu! Ei, bro! Eu sou a Maria. Esse vídeo de hoje eu tô com a Sarah Paulinha. A manquinha de manca. O vídeo de hoje a gente vai gravar uma trollagem com todo mundo da Debbie, menos a Sarah. Sarah, explica a trollagem. Beleza. Eu acho que eu sei sim. Ela vai chegar bêbada e vai brigar com o Igor, é isso? É, basicamente isso. Eu vou fingir que eu estou bêbada e vou arrumar alguma desculpa para estar brigando com o Igor. Eu acho que eu vou, tipo, falar de ciúmes. Boa. O que você ficou falando do quê? Tuai, você estava muito com o outro. Fala que ele está... Fala que eu vi seu vídeo dele conversando com a menina. Boa, 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 boa. O motivo da minha briga vai ser, tipo, ciúmes. Eu vou falar que eu vi ele conversando com outra menina. Queria ver o meu vídeo. E que eu não gostei, e é isso. Sério, cara? Sério? Assim. É um ruguinho, gente. Ele é meio longuinho. É, eu não consigo conseguir. Que menina. Tá louca, né? Pior que tem o Henrique junto aí também. Então vai vir uma beleza. O Ronco também vai perceber e o João também demora para perceber. Mas o João é mais esperto. Foi isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, siga a gente lá nas suas redes sociais. O meu é a Maria Clarinha. Essa é a Sara Mourinha, amiga. Tá vendo a pena? Gente, gente, a gente vai ver se a gente levar a Sara para o hospital. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai procurar alguma coisa aqui. É, para a Maria chegar na mão, né? Para não chegar sem nada. Se nós vamos... Nossa, Sara, acende a luz aí. Por que acende a coisa aqui? Nossa, até hoje eu não sei. Nossa, amor. Será que tem uma cervejinha? Vamos ver na geladeira aí. Uma cervejinha? Ah, é, a Neuzinha abriu para lavar. E agora? Já sei, já sei onde tem. Onde? Vamos lá na outra geladeira. Tá, então vamos lá. Com certeza, vamos lá. Quem será? Livre. Eu acho que é vodka. É vodka. Isso. Deve ser também, não sei não. Velho, eu não faço a minha ideia que seja isso, mas a gente finge que é isso. Pega um copo, põe água. Aí você fica com a garrafa na mão, só para fingir. Eu nunca provei isso na vida, não vou provar. Eu vou deixar meio abertinho. Eu vou deixar o que abre. Como que abre? Não quero abrir. Uma força bruta. Boa, Sara. A Sara forte. Mas deixa meio abertinho assim. Tira cola aberta. Isso. Aí depois eu fecho. Eu vou chegar com um chefe feito assim, né? É, isso. Depois eu vou dar o balão. Esse carro tava dentro? Tava. Tava, tava, tava. Não tava assim, Sara. Não tava, não? Não. Tava aqui. A Sara que tava aqui, vim, entendeu? Olha lá. Eu esqueci que a gente tá fazendo o outro lado. É que eles estão tudo lá na sala. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se dá pra pegar daqui o Henrique lá. Todo distraídinho. Vamos lá. Ganzelinha. Vamos lá. Maria. Deixa eu ver se eu... Não é isso aqui, cara. Não é isso aqui. O que você tá fazendo com esse carro, mano? Caramba, gente. Dá. Dá, dá o quê? Sai, Sara. Para. Dá o quê, Sara? Você tem 14 anos, Maria. Para. O que? Dá aqui logo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ela tá bebendo esse animófilo. Vamos namorar, Maria. Daqui. Vai. Sai, me solta. Meu Deus do céu. Dá isso aqui, Maria. Ô, Maria. Tá. Dá isso aqui, Maria. Dá logo. Sai. Por que você tá segurando? Cara, eu sei. Você é outra que tá arrumada com ela. Claro, mas quem tava bebendo era ela. Ô, Igor. Eu preciso falar sério com você. Tá sério. Hã? Tá sério. Para de fazer de sol. Sou bem aqui. Eu tô falando com você. Eu vi aquele vídeo que você viu aqui. A Sara postou e você não se deu na minha vida. Não, meu Deus do céu. Não, minha vida. Você falou comigo. Vem em seguida, você postou vídeo. O que você tá falando? Tá sério. Eu sou cega? Eu tenho que falar com você. É. Ai, mas não há outra, amigo. Tira esse boné, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. Tira boné. Então... E agora eu tô falando muito sério. Maria. Maria, você tá bom. Eu vou ter uma aguinha aí na mural. Eu levi água? Eu vou ter uma aguinha aí na mural. Eu tô falando sério. Por que eu vou ter? Apaga a perigina. Mano, ela chegou com uma garrafa de R$19.00 na mão. Mano. Ela chegou bebendo. Eu tô falando pra você apagar o vídeo. Apaga. Apaga o vídeo. Tá aí pra Sara, tá no YouTube dela? É pra apagar o vídeo do seu TikTok, não da Sara. O vídeo. O vídeo que você postou, abraçou a menina, mano. Apaga, pelo amor de Deus. Não, menina. Não, menina. Apaga. 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 Maria, você não foi. Eu tô falando. E por que você tava lá e não ajudou ela? Eu ajudei. Ela quis vir correndo pra cá. Falar. Preciso falar com o Igor. Preciso falar com ele. E ela tava bebendo aonde? Ela dormiu na cozinha. Ai, ninguém vê. Você viu? Não. Então pronto. Apaga o vídeo. Apaga o vídeo. Apaga o vídeo. Eu tô mandando você apagar o vídeo. Apaga o vídeo. Por favor. Pelo amor de Deus. Ela não gostou. Ela não gostou. Eu só tenho que ir pra mim. Eu tô falando muito sério. Eu não tô bebendo. Eu não tô bebendo. Ela não tô bebendo. Ela nem tá falando direito. Maria, vai pra água. Na moral. Você é que tá igualando com você? Pelo amor de Deus. Apaga o vídeo. Por que você apaga o vídeo? Por que eu quero, velho? Por favor. Apaga o vídeo. Você vai apagar o vídeo? Sim. É tipo só um vídeo. Então, só um vídeo. Eu não vou chorar. Apaga o vídeo. Maria, você tá dentro. Eu apago o vídeo agora. Tá vendo. Pega o celular e vai apagar o vídeo. Pega o celular e vai apagar o vídeo. Maria, calma. Não. Pega o celular. Vai apagar o celular. Eu vou. Pega o celular. Ele tá com a parede. Não grava isso com ninguém. Dá pra você pegar o vídeo e apagar, por favor? Que louco, minha. Respeita, pelo amor de Deus. Apaga o vídeo. Maria, você tá muito doida. Você nem tava sabendo. Apaga o vídeo, mano. É só apagar. Entra lá e apaga. É só isso, pelo amor de Deus. Que coisa chata. Maria, olha isso. Maria, olha isso. Calma. Calma. Calma, mano. Eu tô me pedindo pegar a parede. Eu não pedindo vocês pregirem. Apaga o vídeo. Vai pegar a parede para acabar o vídeo. Eu vou mandar mensagem para aquela menina. Tá bom. Depois eu apagando. Não, eu quero apagar agora. Eu não quero que você apague depois. Mas apaga agora. Por favor, meu amor de Deus. Apaga agora o vídeo. Apaga agora o vídeo. Me solta. Não, não, não. Já causou demais. Tá louco. Olha isso. Solta o vídeo. Que é o plano? Apaga o vídeo, Igor. Vai, relax. Nossa. Deixa eu ver o vídeo dela. Igor, apaga o vídeo. Vai apagar o vídeo, Igor. Eu tô pedindo de verdade. De ponto do meu coração. Apaga o vídeo. Toma o celular atrás de você aí. Apaga o vídeo. Você me deu um tapa, não foi nada. Nem foi um tapa. Fiquei com dó. Ficou com dó. Eu tô lá, Henrique. O Henrique é o maior preocupado também. Vai do lado. Vai do lado. Eu caí. Eu tô lá, Henrique. 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 Obrigado.